Ele precisa da areia, mas ele vai sempre misturar com alguma coisa. Na verdade, se botar só areia, ela não vai segurar. Mas a partir do momento que ela pega areia, pega o seixo, pega o cimento, mistura tudo, aí meu filho, ó, fica firme. Mas a areia em si não tem estrutura, irmão. A areia em si não tem força de segurar. Então Deus está dizendo, a partir do momento que a minha fé é fragmentada em areia, eu vou tombar, né, eu vou voltar atrás, eu vou blasfemar, eu vou errar, eu vou sair da igreja, eu vou ficar, né, revoltado contra tudo, contra todos, porque não estou fundamentado, porque não estou alicerçado. É interessante o que o salmista vai dizer. Olha só, Salmo 119, versículo 11, ele vai falar assim, ó, eu escondi a tua palavra no meu armário. Eu escondi a tua palavra debaixo da mesa, no meu coração. Eu escondi, lembra, o pedaço de mim? Salmo 119, versículo de número 11, ele diz, eu escondi a tua palavra no meu, não foi debaixo da mesa, não foi no armário e não foi em cima da cama. Foi no coração. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Eu estou estruturado na rocha. Eu estou estruturado no alicerce verdadeiro. Eu não estou estruturado em fragmentos, eu não estou estruturado em areia. Salmo 119, versículo 11, quem achou? Observe. Entendeu aí, ó? Quando ele tiver essa outra palavra, ele diz assim, para que eu não caí, se eu não, né, levasse uma queda. Mas a partir do momento que ele esconde a palavra, isso significa dizer que ele está se estruturando, ele está se alicerçando em Deus. É engraçado, pastor, que uma parte da igreja, que às vezes não tem o conhecimento da própria igreja verdadeira, ela vai entender, eu vou falar uma coisa aqui, não vai ofender nenhuma denunciação, mas observe aqui, tem pessoas que até hoje pensam que o Pedro é o fundamento, né? É interessante que Jesus vai chegar para Pedro, né? Ele vai dizer assim, mas Pedro, né? E sobre você, sobre essa questão, eu coloco a minha igreja, eu edifico a minha igreja. Aí o que acontece? As pessoas pensam assim, que Deus edificou a sua igreja em Pedro. O que foi que eu acabei de falar para os irmãos? A pedra, né, pequena, ela significa dizer que era pequeno fragmento, então quer dizer, Pedro, por ser pequeno, ele não tinha estrutura de suportar o peso da igreja. Então, o que Deus estava querendo falar? Deus estava dizendo, sobre a tua declaração, eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa declaração que tu fizeste, eu vou edificar a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele estava dizendo, porque tu és um fragmento pequeno, Pedro, mas tu estando em mim, tu se torna um fragmento firme, alicerçado na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Ora a Deus! Vem que a pergunta novamente, em que fundamento está alicerçado a tua fé? Será, bom, missionária? Tem pessoas hoje que o seu fundamento é alicerçado, né? Em questões que diz respeito à natureza. Porque eles dizem assim, eu acredito que o sol, a lua é um Deus. Ah, eu acredito que o vento, eu acredito que isso e aquilo é um Deus. Então quer dizer, ele tem mais facilidade de colocar a sua fé, né? Em algo que ele está vendo, em o sol, em a lua, na lua, né? Até mesmo de bois, vacas, como falam lá na China, ou na Índia,